A experiência é muito boa, né? A satisfação é enorme poder fazer parte pela primeira vez aqui no 5º Rodeio Show de Alto Barças e sem contar que a festa, o rodeio, é a festa que traz a família a festa que gera o comércio local, traz o entretenimento e sem dúvida alguma, festa de tirar o fôlego nível Brasil casa lotada, como você frisou, e os melhores profissionais envolvidos isso é muito gratificante para todos nós, profissionais do rodeio Bom, e como você tem sentido aí? A boiada deu trabalho para os peões aí Ah, com certeza, a boiada bem escolhida pelos nossos diretores e deu trabalho para a peonada hoje iremos para a segunda noite e o curral ainda mais duro Bom, eu gostaria que você fizesse o convite como locutor de rodeio para todo o extremo sul aqui do estado, que ainda tem mais dois dias de festa É isso aí, mais dois dias de festa Quero convidar todos vocês de Alto Garças e toda a região Venha para cá, para Alto Garças, porque estamos apenas começando Rodeio em touros, prova dos três tambores e rodeio em carneiros A festa de portões abertos, feito com muito amor e carinho para todos vocês Dá para terminar a conversa aí para a gente? O tatu mora no buraco, o lambari no ribeirão O leão manda na selva, no mar o tubarão Morcego lá no pai, o rato lá no porão As meninas de Alto Garças mandam no meu coração Tchau! Tchau! Tchau!